Essa aqui ó, a leiteira, vou descer no tronco dela aqui ó, leiteira, pegou nelas, cortou, a leiteira, ó, leiteira, ó, leiteira, aina fulei ó, leiteira. Esse leite aqui é tóxico, toma cuidado, leiteira, eu vou colocar os dados dela, da leiteira abaixo do vídeo, eu vou ler tudo, ok? Deixa eu colocar aqui ó, leiteira, leiteira, ok? Ok. Amém. Amém.